Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do AgroRecord aqui na tela da Record Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança. Hoje, domingão, o mês já é março. Meu Deus, já estamos em março. O ano é 2024. Pois bem, estamos chegando e estes são os assuntos que serão destaques na edição de hoje. Estamos na temporada da maior fruta do mundo. Se você pensou em jaca, você tem toda a razão, você acertou. A nossa equipe de Marília foi até uma plantação para entender como é que funciona a produção de jaca. Que é bem bacana e daqui a pouco a gente conta para você, tá? E você vai conhecer também. Pensa numa história bacana para alegrar, sem dúvida nenhuma, o seu domingão. A gente vai te apresentar a história do Guilherme. Ah, Corim, mas quem é o Guilherme? Menino ainda, criança, tem apenas 11 anos de idade, só que sabe tudo da cultura caipira. E influenciado pelo avô, ele canta e toca que nem gente grande. Então, daqui a pouco a gente vai trazer essa história especial aqui dentro dessa edição do nosso AgroRecord. E na Receita da Fazenda, essa é bacana, hein? Pode ser o seu almoço de hoje, sem nenhuma dúvida. Uma delícia! Tem muqueca! Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O AgroRecord já começou. É inevitável uma expressão com a jaca, né? Matéria de capa do nosso AgroRecord de hoje fala sobre aquele bicudo que de vez em quando a gente dá na jaca, não é? Pois bem, é a maior fruta do mundo. Mas, obviamente, que tem características, tem peculiaridades. E aí, para entender de todas elas, a nossa equipe lá de Marília foi conhecer uma plantação de jaca, que é, repito, a maior fruta do mundo. Vamos ver. A fruta é exótica. Exótica e enorme. Uma fruta das grandes pode chegar a pesar 10 quilos. Eu estou falando da jaca. Ela é originária da Índia e encontrou no clima tropical brasileiro o ambiente ideal. Na propriedade do seu Tonese, há muitos pés de jaca. Entre os meses de dezembro e janeiro, é que se dá o pico da produção. O seu Tonese, tem alguns detalhes que diferenciam. Não é só essa questão da dureza, especificamente, né? Não dá diferença de uma para a outra, né? Como é que é? É que essa jaca dura, ela pode cair no chão, ela não estraga, ela não estoura. Agora, tem gente que prefere a dura, outros preferem a mole. Essa aqui também, ela é menos doce que a outra, né? É menos doce. Essa mole tem mais saída, ela é bem mais procurada. E ela não caiu no chão, ela não esbugaia. Não, ela pode cair do chão, da altura. Ela fica intacta. Ela não estoura, não tem perigo. Bacana. Por dentro, ela tem gomos amarelinhos e exalam um aroma inconfundível. O seu Tonese deu mais detalhes de como reconhecer se a fruta está pronta para ser consumida. Alguns detalhes devem ser observados. Por exemplo, esses picos dela ficam mais abertos quando ela está de vez ou madura. Olha só a diferença. Essa daqui está verde, ó. Eles ficam bem mais fechados. Tem outro detalhe. Ela também fica mole. Você apalpa ela e percebe que ela está mais mole. E tem também um sentido muito especial que você pode utilizar na hora, que é o olfato. A fruta exala um perfume quando está pronta para ser consumida. O seu Tonese é dono de um varejão e lá no comércio ele vende uma jaca grande por 30 reais. Mas em gomos, separados em bandejinhas, tem mais saída. O seu Tonese sobe na escada. Ele vai apanhar uma jaca que está de vez. Aí tem que rodar ela, seu Tonese? Rodar ou entortar ela. Ah, roda ela que ela quebra o... Ela solta o cabo. O cabo. Ah lá. A manhã é uma da malha grande. Olha lá. Com três dias está madura. E ela está até... O pico dela está até sem pontinha já, né? Essa com três dias está madurinha. Com três dias está madura. Ó. O peso dela tem o quê? Uns cinco quilos, seu Tonese? Cinco, seis quilos. Cinco, seis quilos. Bonita demais. Parabéns, seu Tonese, pela produção. Muito obrigado. Aliás, toma cuidado. Não faça isso com a chaca nesse domingão, hein? Cuidado, pega leve. Bom, primeira parada do nosso agro-recorde, já já depois do intervalo. Segura aí, hein? Lá no finalzinho, na Receita da Fazenda, tem a receita de moqueca. E antes, agora, no próximo bloco, meu amigo, no próximo bloco, meu amigo, minha amiga, olha, atenção para essa história, hein? A história do Guilherme. Meninão de tudo, criança ainda, mas conhece tudo da cultura caipira e detalhe, hein? Canta e toca que nem gente grande. Segura aí, voltamos já. Música 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 Música